Sou o cadete Palma, da classe de marinha. O meu curso proporciona-me várias oportunidades para seguir uma carreira diversificada a nível militar e a nível científico. Neste momento estou no navio de escola Sagres, onde espero ter contacto com vários povos e várias culturas e desenvolver as minhas capacidades tanto militares como marinheiras. Legenda por Sônia Ruberti 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 Viajamos pelo mar, viajamos pelo mar e conhecemos o mundo inteiro